Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, e dou boas-vindas, é claro, e aloha! Bem-vindo à família Roponopono. Então vamos lá. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a virada número 2. Nós falamos num vídeo lá atrás, a virada 1, os preceitos básicos para dar aquela virada na nossa vida. E hoje nós vamos fazer o segundo tempo aqui, né? Tem várias questões que nós vamos abordar, se são 4 ou 5 vídeos a respeito desse tema. Estamos falando disso no WhatsApp. Nós estamos acrescentando no WhatsApp. Então, entra aqui no WhatsApp, vem participar, vem crescer, vem melhorar a vida. É uma mudança na tua vida, né? Uma virada nela. Deixar de ficar aceitando migalhas e entender que você tem potencial para muito mais. E quando você desperta isso, você vai entender exatamente o que eu digo. Bom, o que eu gostaria de falar hoje? O sexto ponto, que nós falamos 5 lá atrás. O sexto ponto. Começa a dizer um pouquinho mais não aí para as questões. E comece a dizer um pouquinho mais sim para você e para a sua vida. Isso é importante. O que eu tenho observado costumeiramente é que as pessoas, como uma forma de agradar e de ser aceita no grupo ou para outras pessoas, se aquela pessoa boazinha, né? Ela cria um perfil. O perfil da aceitação. Ou seja, é sim para todo mundo. Às vezes ela até se põe para ajudar imediatamente. Interferindo muitas vezes de forma negativa na evolução da pessoa. Porque a pessoa muitas vezes, ela precisa carregar o seu próprio fardo. E eu me dispondo a carregar por ela. Por ela. Não com ela. Por ela. O que eu faço? Tiro o fortalecimento da pessoa. Tiro a autorresponsabilidade. Você concorda comigo? Quantas e quantas situações é necessário dizer o não? O não, acima de tudo, ele está muito ligado ao eu te amo também. Tem muita gente que fala, ah, Tropal, se eu falar não, parece que eu não amo. Fala o não para o filho. O filho, numa determinada situação, é extremamente educativo. É extremamente estimulador. Para que ele mesmo possa tomar as rédeas da sua vida e conquistar o seu espaço. Então, o não é importante. Tem o fundamento do não. Agora, eu falar sim, eu poucas vezes faço isso para mim. Ou seja, perceba bem a ideia. Tem uma situação. Aqui no fundo, no fundo mesmo lá. E eu acredito que você já passou por isso. Não é tão difícil de a gente entender. Eu quero falar não. Ah, não vai dar. Ah, eu não quero. Só que da minha boca parece que sai aquele sim. E eu falo. Aí acontece uma guerra. Essa guerra não acontece lá fora. Porque lá fora você já fez as pazes. A guerra acontece aqui dentro de você. E é você com você mesmo. O lado do não, o lado do sim, brigando. E isso daí acaba desgastando a gente emocionalmente. Desgastando o nosso poder de decidir daquilo que nós queremos. Olha, eu sou uma pessoa extremamente diplomática. Eu gosto muitas vezes de falar sim, colaborar, ajudar. Mas tem um momento certo. O que nós estamos falando é no sentido dos extremos. Quando a pessoa fala muito, muito, muito sim. E dentro dela muito, muito, muito não. E tem uma briga tremenda. Falar sim é gostoso. Você está ajudando, está contribuindo. Mas para tudo tem limite, né? Você também tem que se colocar um pouquinho em primeiro plano. Quando eu falo isso, as pessoas acham que é egoísmo. Talvez para algumas pessoas até seja, né? Porque tem pessoas que só pensam em si. Só em si. Essa não é da turma do não, não. Ela fala mesmo não e acabou. É isso aí. É. Mas é o egoísmo em larga escala. Aqui eu estou falando daquela pessoa que só fala sim para tudo. e não fala o não que deveria falar. E ela deixa de falar sim para ela e para a vida. Ela se coloca em segundo plano. O segundo ponto para dar virada é você começar a ter um tempo para você. Tem muita gente que fala assim, ah, teu pau, mas eu não tenho tempo. Quando a pessoa fala eu não tenho tempo, eu já penso, essa pessoa, ela não gosta dela mesmo. Eu sinto muito falar isso, mas é a verdade. Porque a gente precisa de um tempo para nós. Eu tenho meu tempo? É meu. Eu trabalho? Eu mereço um tempo para mim. Para mim me olhar? Para mim conversar comigo? Para mim decidir o que eu gosto, não gosto, o que eu quero, não quero? A vida precisa dessa maturidade. Então, se eu tirar 15 minutos para mim do meu tempo, vai me ajudar muito. Tem gente que fala assim, ah, teu pau, eu não vi porque não deu tempo. Não, não é que não deu tempo, né? Tempo, todo mundo tem, porque cada um faz o seu tempo. Talvez o que aconteceu é que a prioridade não era essa. É que é vergonhoso, né? Ah, então, teu pau, eu não ouvi a tua mensagem porque não deu tempo. Quer dizer, a mensagem ficou lá por último. Só que em determinado momento da vida dela, ela vem correndo aqui e vem falar, olha, teu pau, eu estou precisando disso, 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 disso. Teria que ouvir a mensagem um pouco mais frequente. Colocar ela no seu tempo. Porque essas pessoas que ficam falando que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, elas perdem como prioridade a si mesmo. Elas não querem ver as suas necessidades. Por quê? Porque, infelizmente, elas estão na ilusão de ver as necessidades de todo mundo ou outras prioridades. Então, seria muito mais justo, né? A gente fala assim, não, a minha prioridade não é isso, era outra coisa. Pronto, está feito. Mas como nós temos a diplomacia, eu não tive tempo. Basicamente isso. Começa a se dar um tempo que você merece. Começa a olhar um pouquinho mais para você. Começa a fazer mais do que você gosta de fazer. Sabe aquilo que você gosta? Então, Paulo, eu não sei o que eu gosto. Quantas e quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizerem isso. Eu não sei o que eu gosto. Praticamente, eu declaro como um crime na vida, né? Porque você vive uma vida onde nós temos milhares de bênçãos ao nosso redor. E, de repente, eu não sei o que eu gosto de fazer. E, às vezes, pode ser simples. Tem gente que fala, eu gosto de tomar sorvete à noite. E assistir um filme. E eu também adoro. Eu gosto, por exemplo, de andar na praia. Perfeito. Aquilo que você gosta faz mais. Aproveite os seus 15 minutos para fazer uma coisa boa. Ah, Tui Paulo, mas eu não tenho 15, 15, 15 minutos para ir para a praia. Guarda os teus 15 minutos de cada dia e vai lá na praia no final de semana. Deu para entender? É a virada. É a virada. Olhar um pouco para mim. O terceiro ponto é coloque a tua vida em ordem. Ah, isso daqui já dá uma palestra de duas horas. Pode ter certeza. Absoluta. Absoluta. Eu ficaria duas horas falando sobre organização. Porque tem muitas vezes que a gente pensa comigo. Onde a gente encontra, onde a gente encontra o reflexo do que nós somos por dentro? Vamos lá. Onde a gente encontra o reflexo do que a gente é por dentro? É. Aonde? Em casa. É isso mesmo. Em casa. Se tua mente é uma mente bagunçada, desorganizada, tua casa, então, nunca vai estar em ordem. Por quê? Porque você está acelerada lá dentro da tua mente e está acelerada aqui fora. O que acontece quando a gente está acelerado? Quando estamos acelerados, tem começo. Mas tem meio. Nem sempre. Tem fim? Quase nunca. Então, nós temos começo, mas não tem meio. E não tem fim. E aí as coisas ficam incompletas. E aí eu me desorganizo. Deu para entender? É muito simples. E a virada exige uma organização. Eu vou organizar tudo externamente para internamente eu poder me organizar. Eu tenho um aluno que ele é extremamente desorganizado. E um dia ele trouxe o notebook para a gente fazer a pauta da aula lá para ele. Ele abriu o notebook. E eu olhei assim e falei, não acreditei. A área de trabalho não tinha lugar mais para nada. Nada. Acho que só ele se achava lá dentro e olhe lá. Mostra a incrível desorganização externa e da mente dele. E aí, dá para dar a virada? Não dá, né? Por quê? Porque tudo na vida é harmonia. Perceba. Tudo na vida é caos. Mas aí tem o processo de harmonia para acertar. E aí vira caos. E a gente acerta de novo. É harmonia. Esse reflexo só está presente na nossa vida. Sempre se harmonizar. Sempre colocar as coisas em ordem. E quando eu não coloco em ordem, eu deixo aqui, pior ainda. Nós temos um curso. A gente fala sobre isso no curso de foco. Não deixe a coisa aqui. Você usa até um sistema de foco lá que a gente ensina. O Kanban, que é uma extrema organização, muito simples, muito prática japonesa, que a gente coloca no dia a dia, em pauta, e organiza tudo. E eu organizo lá fora, minha mente fica mais organizada. O que acontece quando a mente fica mais organizada? É óbvio. Traz clareza. Transparência. Resolve-se as coisas melhor. Decide melhor. Deu para entender? Então, esse é o nosso terceiro ponto. Quarto ponto. Bom, quer dar uma virada na tua vida? Aprenda, aprenda educação financeira. Tem muita gente que chega para mim e fala, Dr. Paulo, eu estou desesperada. Mas é desespero mesmo. Por que esse desespero? Porque a pessoa está cheia de dívida. Ela está totalmente desorganizada. Não só da vida comum, mas também no sistema financeiro. E ela não sabe o que fazer. A gente tem curso para isso. Só para você entender. Tem curso de sete dias para isso. Para você se organizar. E aprender a pagar dívida. As pessoas não sabem pagar dívida. Não sabem. E a pessoa perde o sono. A energia toda vai se escoando quando a pessoa tem tanta dívida. Ela está naquele foco. É o foco da desgraça para ela. E às vezes as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. Planejamento, entendimento. Isso melhora muito. E aqui com esse tema de hoje, pagar as dívidas, é melhorar a nossa energia. É dar aquela virada. Para quê? Para que eu possa economizar. Tem muitos cursos que existem por aí que falam assim. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que doar e tem que economizar. Mas espera, espera aí. Doar e economizar? É. Você faz o seu dízimo pessoal e depois o dízimo para a doação. Mas espera aí. Se eu não me preparo no equilíbrio da dívida, como que eu vou ficar doando? Concorda comigo? Não é muito lógico isso, né? Então, o que eu preciso fazer é aprender a eliminar essa energia da dívida, trabalhar com dívida, me reeducar financeiramente para dar virada e também, é claro, começar a economizar. Mas isso é um degrau lá em cima. Não é para agora. E eu vou economizando. Economizar é entender que o agora é importante, mas o futuro também. O futuro é importante. As pessoas, muitas vezes, pensam em curto prazo. Curto prazo não é muito inteligente. Nós temos médio e longo prazo. As pessoas, elas querem suprir as necessidades agora. Isso não é virada. A virada é quando eu penso em médio e longo prazo. Eu estabeleço um plano e trabalho para isso. Desenvolvo essa ideia. Deu para entender? Então, esse é o quarto passo. E o quinto, para terminar, e agora vai o meu predileto, as coisas novas. Nós falamos aqui no nosso canal WhatsApp a respeito disso hoje. Coisas novas. O que é coisas novas, Dr. Paulo? Coisas novas. Enquanto a vida perdeu aquele sabor, é porque minha mente está velha. Isso daqui, só faz a mesma coisa. Sempre do mesmo jeito. Não muda a estrutura. E olha, não é fácil mudar. Então, eu falo que é fácil. Você cria hábitos. Os hábitos continuam assim eternamente. E aí eu preciso fazer novo. E eu citei no meu áudio de hoje. Eu falei. Eu fiz uma experiência comigo. Um ano fazendo coisas novas todos os dias. Aprendendo algo novo. Aprendendo no livro, no celular, com as pessoas, com os filhos, com os colegas de trabalho, com os pacientes que chegam. Com toda forma. Até com o universo, né? Claro. E você vai absorvendo uma coisa nova por dia. O que eu aprendi hoje? Eu escrevia no meu caderno toda noite. Toda noite, durante 365 dias. E sempre tem uma coisa nova. E quando você começa a participar desse jogo do novo, né? Você se sente motivado. Você se sente bem. Você se sente que tua mente está ficando mais elástica. Não está dura. Porque você sabe que o nosso cérebro, ele cristaliza. Passa uma certa idade, a gente não sabe mais sair daquele circuito. Eu preciso do novo para resolver as questões. Mas meu cérebro cristalizou. Ele parou no tempo. Então, o novo. Você quer fazer uma coisa nova? Ah, eu quero, Tô Paulo. Por onde eu começo? Pinta tua unha de uma cor diferente. Faz o cabelo de um jeito diferente. Passa um perfume gostoso de um jeito diferente. Ah, eu comprei um perfume para mim. Uma coisa nova. Você fala, mas você está tão simples aí. Mas é simples. Você não precisa rebuscar as coisas. Você precisa começar só a estimular o hábito da novidade. Eu quero comer uma coisa nova hoje. Faz uma coisa nova em casa. Vai comer em um lugar diferente. Pede uma comida diferente. Você merece. Você merece. Você trabalha para isso? Você só cria um planejamento. Fala assim, ó. Esse daqui é o meu dízimo pessoal aqui do mês. Eu posso usar como eu quiser. Eu posso viajar. Comer bem. Fazer o que você quiser. Comprar uma coisa para mim. Um presente. Posso me dar isso? Posso levar meus filhos para algum lugar que eu nunca levei? Posso fazer em grupo? Não sozinho também? Tem milhares e com milhares de coisas novas que eu posso fazer. Participar da vida. Porque de repente a vida acabou. Essa é a realidade. Eu acho que pouca gente percebe nisso porque o nosso cérebro não fala muito sobre afinidade das coisas. O fim. A gente acha que tudo é eterno, né? Na nossa cabeça tudo é eterno. O amanhã vai existir para sempre. Talvez exista. Mas para mim não vai existir para sempre. Não existe o para sempre. Essa que é a verdade. Até das suas dificuldades que você tem dado na sua vida diária. É para sempre? Eu nunca vi, né? Alguém chegar hoje, depois de 10 anos, estiver com a mesma dificuldade. Só se a pessoa, é claro, né? Ela cristalizou. Ela não quer sair do circuito que ela vive. Ela não quer o novo. Ela não quer a virada. Se ela não quer a virada, para sempre pode até acontecer, né? De formas diferentes. Então, hoje, vamos dar uma recapitulada aqui. Primeiro, dizer mais não, né? Dizer mais não quando tem que dizer da maneira certa. E dizer mais sim para você, né? E aí, para não ser mundo. Dizer mais sim para você, é 15 minutinhos para você. Aproveita esses 15 minutinhos. A gente começa com 15, né? Eu sei que muitas vezes é uma hora. Por exemplo, eu tenho uma hora por dia para mim que é minha. Naquilo eu faço o que eu quero. Olha que gostoso. Fala, eu faço o que eu quero. É tão libertador isso. Experimenta falar para você. Eu faço o que eu quero. E vai fazer. Vai curtir essa uma hora sua. Terceiro, né? Que é o oitavo passo. Coloque as coisas em ordem. Você precisa se organizar. Minha vida está um caos. Desorganização. É isso. Aí você vai gastar toda a energia. Aí você tem que desanimar. Não tem energia para nada, né? Nem para virada. É como se fosse o carro para sair de manhã, né? Você liga lá. Vai ser energia, né? Não vai nada. Então você tem que começar a colocar as coisas em ordem. E, claro, nove, cuidado com a energia negativa da dívida, da falta de educação financeira. Precisa fazer, né? Precisa se disciplinar. Precisa criar esse hábito de entender como funcionam as dívidas, como funciona o dinheiro, os meus gastos, os seus limites. Isso é palpável. É palpável. É uma coisa palpável. É da vida. É da vida. Essa que é a verdade, né? E, por fim, coisas novas. Ah, como é tão gostoso falar coisas novas, né? Coisas novas. Faça coisas novas. É isso daí. Você está dinamizando. Você está colocando em movimento a tua vida. Parece que o universo está falando assim. Você pertence nesse momento, nesse espaço de tempo, a esse mundo. É incrível. Então, segue as dicas pra você. Eu espero que elas possam colaborar aí com você. E vamos lá. Vamos dar aquela virada, né? Coloque em pauta. Anota tudo. Começa a praticar. E depois me registra aqui embaixo os avanços que você teve. E eu agradeço a tua presença aqui no canal. Se gostou, deixa o like. Faz inscrição. Deixa o comentário aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. O terceiro da série. A virada. Um forte abraço. E, claro, aloha. Um forte abraço. 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 Um forte abraço.